Olá pessoal, vou ensinar a vocês a fazer esse pão de fubá sem trigo, sem ovos, delicioso, já deixe seu joinha e se inscreva no canal para minha receita vou usar aqui uma xícara de fubá, aquele fubá bem fininho, minha xícara é de 200 ml vou usar também aqui uma xícara e meia de polvilho doce vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado vou usar uma colherzinha de chá de sal, mas o sal é a gosto tá e vou usar aqui 100 gramas de mussarela ralada, queijo mussarela ralado já deixe aí nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo, vou misturar tudo aqui misturei aqui pessoal, fiz esse mix, agora vou usar aqui 40 ml de manteiga derretida e vou usar água fervente aos poucos até dar o ponto vou usar um pouco depois eu falo para vocês quanto que eu usei aqui de água fervente tem que estar bem quente mesmo, tá pessoal, para escaldar aqui os ingredientes aqui olha só pessoal, o ponto é esse aqui ó, para chegar nesse ponto aqui eu usei 180 ml de água fervente, tá eu vou untar agora minhas mãos aqui com um pouco de manteiga vou pegar um pouco assim ó, vou fazer mais ou menos grande assim é muito simples pessoal, fazer assim ó, nesse formato aqui de pãozinho essa massa é tão boa pessoal, se vocês quiserem pôr um recheio dá certo também, tá fica uma massa bem boa de trabalhar eu vou fazer nesse formatinho aqui ó, de pãozinho, tá fiz todos aqui, eu untei aqui a minha forma apenas com manteiga, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal, ficou pronto, 35 minutos no meu forno, fica assim ó muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo